Música Boa tarde, estamos aqui no Teatro Miquelense. Vamos agora assistir ao início do concerto integrado no festival de Notas à Solta. É uma iniciativa do Conservatório-Jornal Fonte Algarve, uma atividade do Plano Manual de Atividades, em parceria com o Teatro Miquelense. Hoje vamos ter aqui no Teatro Notas à Solta, música um pouco pelos quatro cantos do teatro. Espero que nos acompanhem nesta Maratona da Música, onde vão estar vários grupos do Conservatório, cores, orquestras, conjuntos de flautas e depois onde teremos grupos convidados também. Temos aqui o Coro da Orquestra do Jazz da Escola de Música de Rápido Peixe, o Coro da Escola de Música da Maia e o Coro do Conjunto Orfe da Escola de Rápido Peixe também. Será uma maratona, teremos depois uma sessão à tarde e vamos espreitar esses cantinhos todos. Aplausos 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 Estou vontade de cantar, cantar, sorrir e dar canções para te dar, que são para ti. Amém. 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 E assim terminámos mais um cantinho da música. Este foi dedicado ao Festival de Cores de Orquestras Notas à Solta, que aconteceu aqui no Teatro de Miqueles. É uma parceria entre o Teatro de Miqueles e o Consultor Regional com o Delgado. Tivemos muita música, muita alegria, muitos alunos e é sempre um prazer estar convosco.